Continuando o nosso estudo do livro Crianças e Suas Vidas Passadas, de Carol Boman. A Mente da Mãe Após aquele 4 de julho em que Chase ficou histérico com o barulho dos fogos, me peguei perguntando, por que aquilo não aconteceu antes? Chase já tinha assistido a queima de fogos e ouvido explosões fortes em outras ocasiões, mas a memória não tinha subido à superfície, sob a forma de fobia, até os seus 5 anos. Que outros fatos teriam concorrido para isso? Talvez minha própria regressão meses antes, a minha recente consciência da existência de vidas passadas, tivessem disparado as lembranças dele e de Sarah. Seus subconscientes podem ter recebido o sinal de que eu estava receptiva agora, que o clima psíquico era perfeito para que suas lembranças aflorassem. Senti intuitivamente que aquela suposição estava correta, mas sem mais provas, caos e efeito telepático são muito difíceis de serem provados. Então aguardei aquela intuição no meu arquivo de casos não solucionados, com mais um mistério que esperava um dia poder resolver. Faço eu, a leitora, agora um parênteses. Quem estuda reencarnação sabe que todos temos mentores que sabem a hora correta de cada coisa acontecer para nossa evolução. São fatos que a maioria dos pesquisadores científicos não sabem. Mas todos chegaremos a esse conhecimento. Um dia, quem sabe? Continuando. Comecei a ouvir outras mães. Colleen Hawker me contou que ouviu o doutor Brian Wise mencionar vidas passadas em crianças no programa da Oprah um dia antes de Blake falar pela primeira vez de sua lembrança. Questionei-a sobre aquilo. Antes daquele dia, Blake pode ter dito alguma coisa que você desprezou, porque não sabia que as vidas passadas eram possíveis. Ela me assegurou enfaticamente que não. Mas quando Colleen soube da possibilidade, a lembrança de Blake aflorou no dia seguinte. Aquilo que eu falei, o mentor, o protetor, sabia que a hora era propícia. Continuando. Outra mãe, Sharon Benedetto, fez uma regressão a vidas passadas com seu terapeuta, lembrando de uma existência na Rússia. Viu que o seu filho atual, Joey, também tinha sido seu filho no passado. Poucos dias após sua regressão, o pequeno Joey, de cinco anos, começou a ter pesadelos. Os primeiros, sobre aquela mesma existência na Rússia. Sharon tinha certeza que a sua regressão havia inconscientemente disparado a memória do menino, porque ela não havia discutido sua regressão com ninguém. Estava começando a perceber um padrão. Uma relação de caso é feito entre a aceitação das lembranças de vidas passadas por parte das mães e a primeira irrupção das lembranças das crianças. Isso não quer dizer que a aceitação e o conhecimento dos pais sejam necessários para que a lembrança de vida passada de uma criança seja disparada. Na maioria dos casos, do livro dos Harrison, até mesmo nos casos do Dr. Stevenson na Índia, os pais desconheciam vidas passadas ou eram contrários à ideia. As crianças tinham lembranças de qualquer modo. O conhecimento dos pais não era pré-requisito. Sandy. Contudo, eu descobria que, em muitos casos, o conhecimento podia ser um fator, parte da fórmula invisível que determina quando e onde uma lembrança de vida passada emergirá. Aquilo ia ficando cada vez mais interessante. Ouviu falar de Sandy, uma terapeuta e mãe de Nova Jersey, que tentava entender seu relacionamento com o filho de sete anos, David. Sandy me contou que ele agia como se fosse uma inimiga, como se precisasse se proteger de mim. Será que eu era assim tão má? Sandy costumava escrever no seu diário, com um meio de meditar, um método de invocar sua voz mais íntima para resolver problemas pessoais. Sua prática consiste em sentar-se e meditar até entrar num ligeiro trance. Então, com as questões na mente, escreve livremente até que as respostas emergem da escrita. Naquele dia, experimentei a calma, a segurança de sempre, que sempre sinto quando me sento para escrever. A pergunta que tinha na cabeça e no coração era, o que está acontecendo com David? Por que me trata como inimiga? Quando comecei a escrever, fui surpreendida com as palavras que surgiram. O comportamento de David só pode ser entendido à luz de suas várias existências anteriores de perseguição, escravidão e opressão. Não era à toa que ele agia daquele jeito. Percebi que podia largar o peso. Minha preocupação em não ser uma boa mãe, que carregava, podia me concentrar em descobrir meios de confortá-lo e ajudá-lo. Fiquei melhor e comecei a relaxar. Nesse exato momento, David entrou no quarto e perguntou, Mãe, o que você está escrevendo? Foi uma surpresa durante o ano e meio em que escrevi. Jamais David havia entrado no quarto e perguntado o que eu fazia. Disse de que estava escrevendo sobre ele. Perguntei se ele queria ouvir. E ele aceitou entusiasmado. E eu li. Ele ouviu atentamente. Ao terminar, olhei para seu rosto. Parecia diferente, sério, ponderado, com um ar longínquo. Então, como se alguém tivesse acionado uma chave dentro dele, começou a falar pazadamente sobre suas vidas passadas. Nunca ouvi a falar daquele jeito. Falava claramente, seguro, da informação que estava transmitindo. Fiquei sentado, ouvindo em silêncio. David me falou sobre cinco de suas vidas. Contou-me em detalhes as perseguições, medos, frustrações e misérias pelos quais passou. Lembrou de cenas muito vívidas que traçou retratos de pessoas que amou e odiou. A última vida que descreveu era totalmente diferente das outras. Uma vida compensadora, cheia de uma maravilhosa tranquilidade e paz. Desde então, David e eu falamos apenas casualmente sobre outras existências. Mas nunca mais com a fluência e a certeza daquela noite especial. Por que David entrou no quarto naquele momento? Teria sentido intuitivamente que sua mãe estava escrevendo e refletindo sobre ele? Teria inconscientemente percebido uma mudança na atitude de Sandy? Sua aceitação e a compreensão de suas dificuldades do passado? Tanto Sandy quanto eu acreditamos que não foi coincidência, mas resultado de uma comunicação inconsciente, direta entre mãe e filho. Eu chamo isso de mediunidade. Certo? Estudando outros temas, muitos de vocês vão chegar à mesma conclusão. Telepatia entre mãe e filho. Quando ouvi a história de Sandy, comecei a levar a sério a minha teoria de que a telepatia entre mãe e filho é um poderoso gatilho para disparar lembranças de vidas passadas. A história dela me lembrava muito relatos que eu vira sobre o hélio telepático cotidiano que as mães têm com seus filhos. Esse hélio, apesar de ser muito conhecido pelas mães, é raramente mencionado nos livros. Muitas mães tiveram a experiência de acordar no meio da noite momentos antes de seus bebês se agitarem. A telepatia é mais impressionante quando uma criancia está em perigo. A mãe sente que um acidente está para acontecer e age sem pensar. É capaz de prestar atenção no momento exato em que o bebê se encaminha para a piscina ou olha através da janela no instante em que a criança se aproxima demais da rua movimentada. Essas são formas de telepatia. Alguns pesquisadores estudaram a telepatia entre pais e filhos. Não é de surpreender que a telepatia seja mais frequente entre mães e filhos que entre pais e filhos. As mães estão naturalmente em maior harmonia com seus filhos pequenos, afinal elas os carregam dentro do corpo por nove meses durante a gravidez. Quando eles creem, os psicólogos, existe uma fusão de consciência entre mãe e filho. Os pensamentos e emoções da mãe são, de certa forma, partilhados pela criança no útero. Esta profunda ligação não é completamente rompida quando o cordão umbilital é cortado. Thomas Armstrong, em seu livro The Radiant Child, cita a psiquiatra John Emerald, estudioso desse fenômeno. A percepção extrasensorial representa um elo simbiótico, natural entre mãe e criança nos primeiros anos de vida da criança. A telepatia é um meio primitivo do bebê de solicitar cuidados e sobrevivências básicos, já que ainda não teve a oportunidade de desenvolver sua fala. Se a telepatia entre mãe e criança é real, pensei então que eu estava supondo que o conhecimento da mãe sobre disparar as lembranças do filho também é possível. Dois outros casos me convenceram de que esse fenômeno é real. É, meus amigos, há muita coisa envolvida em todo esse processo que outros livros poderão esclarecer, que não cabe a mim, neste momento, verbalizar, porque cabe a cada um de vocês também pesquisar e também formarem as suas teorias sobre o assunto. Hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos no próximo capítulo.